Música Falou pessoal da beleza Vamos ver quem será e vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um mod né Que eu recebi lá no meu e-mail galerinha Então se eu tiver algum mod, algum mapa, qualquer coisa que você ache legal Que eu possa mostrar aqui no canal e você quiser me mandar velho É só me mandar no meu e-mail que tá aqui na descrição beleza Pode ser mod, pode ser mapa, pode ser textura, pode ser o que você quiser Se você achar da hora e acha que tipo é legal de mostrar aqui no canal Pode me mandar sem problema, sem preocupação nenhuma beleza Bom galerinha, antes de começar o vídeo eu queria falar pra vocês que vamos ter mais alguns vídeos aí no canal hoje Beleza, então fiquem super ligados E também aqui embaixo tem a nossa loja de camiseta do canal Então se você quer comprar uma camiseta, alguma coisinha Passe aí na loja e dá uma conferida aqui, é nóis beleza Bom, aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat, demorou? Então vamos lá pro vídeo né galerinha, que o bagulho ia ficar louco Bom, esse mod aqui galera que me mandaram lá no Twitter é um mod dos Youtubers Como vocês estão vendo, tem um boss ali em cima, que tá escrito Vinícius 13 Que é um Youtuber né, bem gente boa também, o Vinícius 13 E eu não sei onde ele tá não cara, eu não sei onde ele tá não Eu não sei onde ele tá não, mas tudo bem né Bom, vamos começar aqui Primeiro agora o JV, olha o JV Ha, ele não tava com um pau de água na mão Eu lembro da água, tipo, não sei se ainda zoou Mas mano, teve uma época que zoava um pesado, o JV por causa da água Por ele morar no Nordeste e tudo mais né mano E ele sempre zoava também junto, tá ligado, esse negócio de água e tudo mais Era bem louco mano, tá, deixa eu pôr aqui pra cima Agora temos o Fui Batista com uma espadinha, uma espadinha Eita, ele morreu Como que ele morreu? Ele faleceu Ele faleceu, meu Deus do céu Tá, vamos spawnar aqui, outra aqui, outra O Feromonas, o Feromonas também com uma espadinha Será que, tipo assim, quem não tem, tipo, por exemplo, uma marca registrada Tipo assim, ah, o JV com um pau de água É, ele colocou todos com espada Porque, tipo, o Feromonas, o Feromonas, o Feromonas, o Feromonas, ele colocou uma espada Vamos ver os outros Quem quer aqui, Authentic Games Ela também tá com uma espada, porque a dele é diamante né A dele é... Eita! Eita! Ele se teleportou pra onde? Meu Deus Mano, ele se teleportou de uma forma que... Meu pai amado Então quer dizer que ele era um Enderman Tipo assim, é só uma textura alterada, será? Caraca, também tem uns... Vamos ver se ele se teleporta de novo Olha lá, ele tem uns negocinhos do Enderman Ó, meu Deus Authentic, vamos ficar quietinho Tô ficando com medo Eu tô ficando com medo, mas beleza Vamos ver aqui O Leon, o Leon Olá, Nilce Mano, o Leon tem uma série de Pokémon GO tão absurda, mano Tão absurda, sério Eu amo a série de Pokémon GO do Leon Mano, eu amava também quando o Leon começou a jogar Minecraft, mano Era muito da hora, velho Era muito da hora, mano Sério, era muito da hora Ele não é um Enderman igual o Authentic Ele não é um Enderman Será que, tipo assim, cada um é um mob? Sei lá, mano Sei lá, né? Aí tem o Alfredo aqui na camisa Alfredo! Mano, e a skin do Leon é bem parecida com ele, né? Tipo, ele é barburo e tal Usa bonha e tudo mais É bem parecida com ele, né, mano? Acho que a minha skin é a única dos youtubers que não é parecida Porque eu sou um lobo, cara Eu sou um lobo, cara Eu sou um lobo Eu sou um lobo A do Luiz também não é tão parecida, né? Mas beleza, bom Aqui tem o Monarque Nossa, eu era tão... Não, eu sou fã do Monarque ainda Que, mano, até quando eu fui lá na casa dos Neys, lá em Curitiba, mano E eu fiquei, mano, conversei um pouco com ele, mano Cara, o cara é muito foda, sabe? Ele é muito foda mesmo E, mano, eu amava as séries do Monarque Tipo, de Pixelmon De, mano, nossa, eu amava mesmo E, ó, tem camisa... Essa não é a skin, tipo, original, original do Monarque, né? Acho que ele trocou depois de um tempo Colocou ela toda preta, né? Da hora, mano Gostei, 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 gostei Quem ganhou... Ah! 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 Ai, meu Deus Esse é o Peck, velho O Peck Pior que, mano Eu não consigo olhar pro Peck, mano E não lembrar dele no solê Tipo, porque eu saio com o Peck Que, mano, tá ligado? Quem me segue no Snap e tudo mais Se eu não me segue no Snap Me segue lá, galera Que eu até postei uma foto com ele lá Eu não consigo, mano Olhar pra essa skin dele E não lembrar dele, tá ligado? Tipo, mano É muito a cara dele, sabe? Tipo, ele falando merda e tudo mais E o Peck tá com um arco, mano O Peck tá com um arco Meu Deus do céu Beleza, né? Beleza Vamos ver aqui Ah, o Mike Ah, mano Por que que ele é pequenininho? Por que que ele veio pequenininho, mano? Por que que ele veio pequenininho? Será que ele é tipo uma skin do zumbi, mano? E daí ele veio pequenininho? Mas foi muito engraçado, velho Ah, mano Eu desisto, mano Eu desisto, velho Sério, eu desisto Eu aposento Eu não quero mais brincar desse mod aqui, não, velho Na moral Eu não quero Ah, mano Ah, mano Eu desisto Eu desisto Eu lembro da época que o Zumbi também era de PP, mano Meu Deus do céu Tá, e o Vinicius 3 aqui Que, ah Não podia faltar Nossa Nossa, ele sentou a bica no Mike Por que que ele tá com Ah, é porque ele gosta de Redstone Ele sentou Ele sentou a bica no filhinho do Mike Nossa, ele sentou a bica em todo mundo, velho Eu acho que ele é o Iron Golem Fala pro cem Tipo, todos os mobs Eles são, tipo, mobs, então Com outras texturas, tá ligado Mas vai colocar, tipo Aqui, vai Olha, ele sentou a bica, mano Ele senta a bica mesmo Olha lá Eu quero ver sentar a bica no pack, mano Vai ser engraçado Sentou a bica no pack Nossa, mano Então ele é uma skin de Iron Golem Então, velho Nossa, que da hora E, meu Esse mod aqui, mano É... Era pra ter a galera Tipo, eu O Rezende Só que, mano As skins estavam bugadas, velho Tipo, tinha a minha skin do Rezende E as duas bugaram, tá ligado Bugaram Tavam, tipo, meio tudo torta, tá ligado Tipo, sabe quando um bloco buga E fica, tipo, meio falhado Sabe, de ficar rosa e preto Não, tava assim, velho Então eu preferi nem mostrar pra vocês Que... Ah, mano Eu fiquei bem triste Mas, pelo menos Eu gostei do vídeo Porque ele senta a bica Bom Ai... Bom Então, né, velho Infelizmente Eu não vou ter que Eu vou colocar a minha skinzinha aqui Mas, ó Finge que eu sou Eu sou uma skin Vamos ver se eu consigo matar Eu vou tentar matar o pack Pera aí Aqui Cadê o pack? Beleza Vamos ver quantos hits Eu mato esse filho da manhã Vamos lá Um Ah, mas ele é fraco Ele é fraco Ele não é um boss, tá ligado? Ele não é um boss Um Dois Três Ah, ele não é um boss, mano Será que todos são assim? Deixa eu ver Vim aqui no furomão Ai, para Ah, esse daqui também Ele é Ah, eles não são tão fortes Eles são tipo os mobs mesmo Então, tá ligado? Tipo, achei que eles eram um boss Tudo mais Super foda Tudo mais Mas não, é É tipo como se fosse um mob mesmo Tipo, zumbi Eita, tem alguém aqui É da Forever E aí? E aí, tudo bem? Ele dropou um hambúrguer Ele dropou um cheeseburger Ai, eu queria um cheeseburger agora, mano Nossa, se eu falar para você Que eu queria um cheeseburger agora, hein? Mas, bom, galerinha Esse daí foi o mod Meu, se eu esquecer do mod na descrição Me lembre no Twitter No Snap Qualquer lugar Porque, meu Eu sempre esqueço, galera Porque eu deixo o vídeo programado E eu esqueço de colocar, tá ligado? Eu deixo o vídeo aqui E vou falar Tipo, vou dormir Vou Mano, ver Netflix, tá ligado? Então eu acabo esquecendo Mas, mano Me lembrei, hein? Porque é muito importante Beleza, galerinha? Mas é isso aí, galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Deixe aquele like Por favor, eu tenho embaixo Que é muito importante para o vídeo E para o canal, beleza? Hoje eu vou mostrar mais alguns vídeos No canal Então confiram aí Fiquem ligados aí no canal, beleza? Ative a notificação, galera Ali do ladinho no canal No sininho pelo celular de vocês Porque é muito importante mesmo, beleza? Então, meu É isso aí Me segue no Twitter No Instagram E no Snapchat Para você não perder nada Que eu posto E é isso aí, galerinha Se tiver alguma ideia De alguma série Alguma coisa Algum mapa Qualquer coisa Pode me mandar aí embaixo Porque eu vou ficar muito feliz De saber que vocês estão Mandando coisinhas para mim Beleza? Então é isso aí, galera Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Mas também Deixem aquele like Por aí embaixo Que é muito importante para o vídeo E para o canal E é isso aí, galera Vou ficando com o vídeo por aqui Quem mais tem é o meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Então é isso aí Um beijo para vocês Um abraço E fui! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto